Música Olá bem-te, inicia mais um vídeo aqui no canal, hoje é domingo à noite E como nós, vocês viram no último vídeo, sobrou muitos restos, foi o nosso almoço Aliás, como eu vos falei no último vídeo E então agora, vou fazer uma sopinha Já tenho aqui a Amazon Plus, como se costuma dizer, tudo prontinho Mas vou partilhar com vocês o que é que eu vou colocar na sopa Eu já fiz várias vezes esta sopinha, já coloquei fotografia no Instagram Houve várias meninas que me disseram que a sopa tinha ótimo aspecto Quando fizesse novamente para gravar e então eu vou fazê-lo Fica assim, é uma espécie de uma sopa assim, da aldeia Eu faço assim um bocadinho à minha maneira Mas, da maneira que eu faço, é como eu irei partilhar com vocês Eu estou de pijama, não reparem Estou por casa Cheguei a casa Como eu dormi muito pouco Tive que dormir uma horinha, gente, só a cabeça não aguenta Já estive a editar o vídeo que vocês irão ver amanhã E agora está na hora de fazer então o jantar Vou partilhar com vocês então esta sopinha Que eu acredito que se vocês fizerem neste tempo frio Que vos vai servir assim muito, muito bem Se é novo por cá e ainda não subscreveu, eu convido a fazer Temos vídeos às segundas, quartas e sábados às 14h E se já está cá, se já pertence à nossa família E se já nos acompanha O meu enorme beijinho E bora lá então fazer esta sopinha maravilhosa Olha bem, o que é que eu tenho aqui nesta travessa tão colorida e tão bonita? Tenho couve coração, 4 batatinhas, tenho uns brócolos congelados Tenho alho francês, tenho cenourinho aos quadradinhos Convém os legumes serem bem triturados À exceção do brócolos que está congelado Mas eu depois com um garfo e os mago Tenho um bocadinho de feijão vermelho Tenho umas massinhas E tenho então uns ossinhos da sua Vamos começar então a fazer a nossa sopinha? Olhem, num fundinho de um tacho Eu vou colocar um bocadinho de azeite Não precisa de ser muito Vou deixar o azeite aquecer E vou colocar os ossinhos da sua Para que eles possam refogar um bocadinho E largar algum sabor Eu vou colocar um bocadinho de azeite Os nossos ossinhos já estão assim mais ou menos selados Deem ter aumentado mais um bocadinho o lobo Mas pronto Agora É colocar tudo cá para diante Contra a exceção da massa e do feijão Para já Vou colocar Todos estes legumes fantásticos Assim Vou deixar estar aqui assim Cinco minutinhos Para eles baixarem Para eles baixarem o Para largarem assim algumas águas Sabem? Deixar estar aqui assim um bocadinho Mas Vou já temperar com sal Porque o sal também ajuda A largar as águas Prontos Deixar estar aqui a espécie de uns cinco minutos E vimos já a ver como é que isto está Olhem Como podem ver Chama-se Soar os legumes Eles já soaram um bocadinho Agora sim Vou colocar o feijão A massinha Podem colocar um caldo que norre Eu não vou colocar Porque os ossinhos já dão um sabor E agora estou a colocar Água quente E deixar isto cozinhar A cerca de Uma hora Sempre com água Porque isto é uma sopa A batata vai se desfazer Os legumes vão se desfazer O feijãozinho vai dar uma caldinha Vai ficar aqui uma sopinha De categoria Vocês vão ver Prontos Uma horinha Mas antes disso Nós devemos cá A meio ver Como é que isto está Olhem Para acompanhar Fiz assim Umas tacinhas de fruta Bem coloridas Bem coloridas Ou seja Tem moranguinho E kiwi O pai não está E eu deixo com uma pratinha Em cima da mesa Depois quando ele chegar Come a sopinha E a frutinha E está bom Olha Isto está naquela fase Que eu vou meter mais a agulhinha E vou ver como é que estão os brócolos Mas isto já está a ficar Todos feitinhos Estão a ver Hum Nham-nham Eu tenho ali água Forbiere Eu tenho ali água Eu tenho ali água Eu tenho ali água Susana O que é que estás a fazer Olhem Tinha ali restos de pão Mete um bocadinho Deste molho De salsa É muito tomate Com manjericão Do Lidl Tem aqui queijinho Mete por cima Vai ao forno Dá um belo acompanhamento É as bocetas É as bocetas filha Bocetas Tu gostas Fiz esta obra Sim O que é que está a comida Bom, vamos lá Para nós No Tchau Sabem o que é que eu costumo chamar esta sopa? Aquela sopinha que conforta assim em alma, sabem? Sopa doce. Com tudo aqui dentro, olha, cenourinha, feijão. Eu sei que para ti é eu. Não, isso tem muita cenoura. Tem, pois tem amor, faz bem. Tu já viste algum coelho usar óculos? Já. Ah, mentira. Não pesquisa na internet. Vai descobrir. Bem, vamos lá comer a sopinha. Nossa, buceta, buceta. Bruxeta. Que amanhã, ai amanhã, e a nossa frutinha? E este será então o nosso jantar de domingo à noite. Olhem, sabem qual é a coisa mais satisfatória para mim? É roer os ossinhos da sopa. Ai, que bem me sobe esta sopinha, minha gente. E depois estas tostinhas estão de maravilha, não estão, meu rico filho? Temos aqui uma criança a reclamar que a sopa não presta. A mãe dá-te um ossinho, depois tu comes a sopa. Não gostei. Só para estar... Ai, só para estar... Dá-te umas ossos. Dá-te quatro. Ok, está bom. Mas só para estar muito... Está boa, filha? Está mesmo boa, olhem. Está mesmo, aquela sopinha cantinha que aquece a alma. Quero-te umas quatro ossos. Está bem. Olhem, estava... Estão a ver? Uma sopinha, uma buceta. E fica de maravilha. E agora uma tacinha de fruta e dormir. Ora, terça-feira, 11h59 da manhã, mais um dia de trabalho feito. Poguei bem cedinho hoje. Estou em casa às quatro e qualquer coisa da manhã. E agora vou ter que passar pelo Mercabona, porque já não temos leite, já não temos fiambre. Mas vou levar assim só mesmo o básico. Como dizia naquele filme, que eu não sei qual era. Mas lembro-me de ouvir isto em qualquer ação. O básico dos básicos. Que é para nós gastarmos o que lá temos. Apesar que eu acho que a carne não me vai durar até o final do mês. Mas isso também qualquer coisa aí eu tenho lá o detalhe. Porque no mês de Fevereiro eu vou tentar... Gente, eu estou a gastar muito dinheiro no supermercado. Muito mesmo. E quando eu digo muito, é muito. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que se faltar um iogurte daqueles que nós gostamos, vai logo às compras. E então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vou optar por fazer compras do mês. Novamente, vou voltar novamente às compras do mês. Para depois... Eu só tenho que levar mesmo até poder ir lá o euro ou a semana a buscar as frutas. O fiambre que nós comemos agora é do Mercadona. É muito bom. É embalado. Até posso levar já assim umas embalagens a mais. Quero ver se eu reduzo o valor no supermercado. Porque eu acho que começa a ser um bocado desparatado. Acho que começa a ser... É assim, eu não gosto muito de cortar na alimentação, sabem gente. Eu acho que a alimentação é a última coisa na saúde e na alimentação é a última coisa que nós temos que cortar. E nem é uma questão de cortar. Quando eu digo que vou fazer compras do mês, vou tentar arranjar outro método para não andar sempre no supermercado. Porque falta-me leite. Ai, vou ao supermercado, mas mesmo qualquer coisa trago sempre. Estão a perceber a ideia? Portanto, aqui não é uma questão de cortar. É uma questão de reduzir as idas ao supermercado. Tenho mesmo de fazer isso. Porque depois as coisas ficam para lá na dispensa. Não frigorífico não, porque acaba por se comer tudo. Mas quero mesmo reduzir as idas ao supermercado. E até porque eu detesto... Estou numa fase que não gosto de ir ao supermercado. É mais aquela coisa da pessoa ir... E olha, agora vou buscar leite. E pega e traz iogurtes. Ah, já estão a acabar. Mas se calhar até nem estão. E os iogurtes que nós lá tínhamos até quase que dariam para mais uma semana. Percebem onde é que eu quero chegar? Pronto, basicamente é isso. Mas e se depois há uma coisa, um assunto que nós até podemos abordar num próximo vídeo. Ou no início do mês de Fevereiro o vídeo das compras. Porque eu vou estipular um orçamento para as compras do mês. E um orçamento para a semana. E tem que dar. Porque tem que dar, gente. Tem que dar porque a gente não pode só trabalhar para gastar tudo no supermercado. Nem pensar. A vida não é só o supermercado. Bem, estou aqui a chegar ao Mercadona, como eu vos tinha dito. Vou então buscar as coisas que me faltam. Não vou trazer nada que eu não devo trazer. E chegando a casa falo com vocês. Hoje vou cortar o cabelo à Catarina. Eu não. A Cláudia vai cortar o cabelo à Catarina. E eu vou arranjar as unhas. Porque esta unha está uma lástima. Aliás, todas elas estão uma lástima. Mas agora vou mesmo lá cima. Ao Mercadona que está vazio. Olhem que bom. Que maravilha. Ora, isso supostamente era só o básico. E foi só o básico. Mas vi no quanto é que eu gastei só no básico. Mas pronto. Vou colocar aqui as comprinhas no saco. Porque não alvei o saco para cima. Haja alegria, não é, gente? E barriguinha para comer uns moranguinhos deliciosos. Olhem, trouxe ovos. Trouxe ovos. Trouxe ovos. Algumos. Bananas. Estes panos. E pronto. E pronto. E trouxe duas embalagens de carne que estavam com a etiqueta. Mas que eram as únicas. Não adianta dizer o contrário que vocês vão perceber pela minha cara. São três menos dez. Eram estes olhos. Três menos dez. Pus o... Pus o... Almocei e tal, não é? Pus o... Telemóvel. A despertar. Às duas e meia. Não deixem-me estar ali no rame-rame. Bem. Arrumar a cozinha. Pus jantar a fazer. E buscar a Catarina. É esse o objetivo dos próximos 40 minutos. Acabou-me o produto daqui de limpar a placa. Sabem? E olhem. Tenho usado cifre. Já usava na minha vitrocerámica. Isso é crucifre. Que também resulta muito bem. E cinco estrelas. E... Como... Não vou usar a placa para cozinhar. Limpo-a. Meto aquela proteção que tenho colocado. E hoje já está a placa limpa. Para hoje já não preciso limpá-la mais. Tive que trocar para o telemóvel porque fiquei sem bateria. Mas está tudo bem. Então aqui vejo-se o móvel. Olha. Eu há um bocado vinha pelo caminho. Vinha para casa. Não é? E vinha a pensar assim. O dia tem 24 horas. Eu no dia todo durmo uma média de 7 horas. De noite durmo 6. E ao fim do... De noite durmo 6, 6 e meia. E durante o dia durmo 1, 1 e meia. Vá. 8 horas de sono. É. É normal. Ó meu Deus do céu. E já para não falar aos anos que a pessoa anda nisto. Não é gente? Porque já sou motorista há 20 e tal anos. Mas agora isto não é nada. Isto é uma amostra. Quando era nos camiões... Ai Jesus. É que nem era bom. Aí é que nem era bom. Um dia eu vou-vos contar um bocadinho das minhas peripécias. Cheguei a estar horas e horas a fio sem dormir. Cheguei a estar 5 dias sem tomar bem. Nós temos aqui a nossa querida Filomena Santos. Que ela foi mãe. Deixou os caminhões. Tem uma menina linda. É aquela menina que nos comentários me chamou lá. A minha youtuber preferida. Ela também foi motorista. Olha. Nem vos digo nem que vos conto. Não é Filomena? Só nós duas é que sabemos. Que é andar com um caminhão. E outras meninas mais. Que eu sei que tem aqui mais meninas. Bem. Vamos lá dar a perna. Fazer alguma coisa da vida. A vida não é só dormir e trabalhar. Tem que fazer alguma coisa útil. Arrumar as leite. E pôr a carninha a estufar. Olhem. Depois de passar o sifo. Um bocadinho da Ajax. Assim. Vou buscar a minha panela de pressão. E pôr uma carninha a estufar. Sabem? Com cenourinha. Essas coisas assim. Para fazer uma massinha. Está feito. Olhem. Agora. Tenho aqui esta proteção. Que mandei vir isto. Para pôr. Debaixo da máquina do café. Mas tenho usado. Aqui. Como proteção. E tem funcionado assim. De categoria. Vou aproveitar. Vou deixar isto do molho. Para demorar. Quanto trato da carne. Isto tinha um quilo. 842 gramas. Ainda ficou assim. Vou pôr aqui do molho neste líquido. Agora vou meter a sifão na água. E vou deixar para não desligar. Para não dar. E tem isto líquido. Que é do Alacler. Para pôr aqui. Isto. Isto está uns 10 minutinhos. Não mais. E está bom. E está bom. Pronto. Já está aqui tudo. Agora é só ligar. Assim. E agora vou preparar o lanchinho. Para levar a cachopa. Vou só passar os moranguinhos por água. Assim eles já ficam a escorrer. E aí E aí E aí E aí E aí Olhem, já tenho aqui a minha picotinha, já vai chegar um bocadinho para cá, sim, vamos a caminho da Cláudia, já me ligam o meu filhote também, filhote de cama de filho, na vida assim com cada uma, ai gente, a minha cara está mesmo assim, de quem precisa urgentemente de tirar esta maquilhagem, mas olha, tirar essas unhas, e as unhas é que estão muito mais, mesmo, horrorosas, mesmo, partidas, olhem, paciência, a coisa que eu não tenho vergonha é de andar assim com as unhas, não, olha, é o que calha, eu também, há pessoas que fazem as unhas de 3 em 3 semanas, eu não faço, eu faço de 4 em 4 semanas, está muito bom, e eu não me importo de ver o crescimento, mas desta vez abusei um bocadinho, porque deixei andar, 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 eu sempre, esqueci-me sempre, e pronto, vamos lá, depois a mãe grava um bocadinho, pode gravar um bocadinho, vou mostrar, ela está aqui, que quer cortar, que quer cortar, que quer cortar, e como é que ela diz, confia no? Dá certo que depois dá certo, confia no processo que depois dá certo, tranguinha, bem, vamos lá, então, até à nossa querida Cláudia, olhem, já estamos aqui, ela hoje está bonita, olhem, olhem para ela, olhem bem deste estilo, eu mal entrei na porta do selo, ela hoje vai lá, porque eu sabia que ia aqui a cebada, olha, Cláudia, a Catarina diz que quer cortar o cabelo do tamanho que eu cortei, muito bem, Catarina, e que é lulizinho, lisinho, hoje não queres os cachinhos, não, olha, cortas assim do tamanho da Cláudia, é, o cabelo dos ombros, é, um bocadinho, não, mas ela tem razão, sabes porquê, porque a menina custa-lhe muito a lavar o cabelo, e ia-se também a secar, a pentear, pois, ela assim fica mais bonita, a gente vai mostrar aqui tudo, não é filha, as meninas. e às vezes oceãs apart, gotta learn just how to move on without you, move on without you. As meninas, as meninas, baby, sometimes we were tight, and sometimes everything but, gotta learn just how to forget about you, forget about you. Estarina, estás preparada, filha? Olha, como é que ela está a assustar? Eu cortava pelo pescoço. Sou ela quando é ela? Ui, a tesoura! Não é? Como é que é a marca da tua tesoura? É BMW? Não, é Jaguário. É o Jaguário. É o isso. Inventam cada uma. Tua mãe quase me matava quando eu cortava o cabelo, sabes, Catarina? Olha, mas as minhas escritoras gostaram. Eu não deixo mais o meu cabelo crescer. Não deixo tão ansiosa que ele cresça? Por isso? Um, dois, três. Um, dois, três. Tcharam! Que linda! Vê-la, nossa princesa. Uau! Muito esticadinho. O problema é se ela ficar a gostar e pede todos os dias de manhã. Vai, vai lá por assim. Também não pode, pois não, filha. Pede ao pai. Estás muito linda. Vou arranjar as unhas agora. Vamos lá? Vamos lá. Há quanto tempo é que eu não ajeito as unhas, Cláudia e Maria? Ai, não faço a menina e Maria. Olha lá, olha que... Ai, Jesus, que desnaturada. Vamos lá então tirar este crescimento. Olhem para isto. Coisa feia de se ver. Nesta é estilo natalícia? Pois está. Vamos lá então pôr aqui as unhas bonitas agora. Láudia, para que é que fazes isto? É para te aumentar a unha. Eu sei que era para me veres melhor. Não, 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 não. Eu não sou a Cruella. A Capuchinha Vermelha. É. Capuchinha, por que é que fazes isto? Para te ver melhor. Olha lá. Você pode escolar dentro. Olhem para isto, cunha feia e deformada. O que é isto? Quero ler-me reclamações, vais chamar. É o meu da Bruxinha. Que lindas. Olha, mostra a tua, aquela que eu emendei, aquela da Bruxinha. Tu quando queres? Eu faço a coisa, à direita. Ah, é uma partida. É uma partida. Tu quando queres te esmeras? Diz tchau, gente. Tchau, até a próxima. E tchau, porque depois tu também veste a dizer tchau a ti própria. Claro que vejo, eu e a minha filhota. É, beijinho, Rita. Tchau. Vamos passar aqui no estante no euro. Este fica aqui na agrela, porque preciso de um apanhador para o exterior. E assim levo daqui, porque aqui tem assim mais coisas do que no pequenino. Olhem o quanto, não é uma seda que eu aprecio muito. Está de R$ 2,99. Está a um bom preço. E as Finis também, olhem. 85 doses, R$ 8,99. Não vou levar porque não é a pastilha que eu aprecio muito, mas para quem gosta, é um bom preço. É, mas aproveitámos e mostrámos o preço das meninas, que eu acho que as meninas nunca viram este euro. Ora, não preciso de temperos, que vocês já sabem que é sempre daqui que eu levo, quando vou a Cláudia. Mas hoje não preciso, não vou levar. Deixa eu saber aqui o que é que tem para aqui. Assim, às vezes... Não. Ora, já cá estou. Ai, a minha figurinha. Parece que eu vejo um morrinho cada olho. Muito bom. Olhem, já comprei a vassourinha. E já apanhei estas toalhinhas, que estavam lavadinhas. Pus-lhes a secar no estendal. Mas olhem, não sei porquê. Ou é da pessoa se habituar a secar a roupa na máquina. A roupa no estendal já não me traz assim aquele cheirinho, sabem? Não me sei explicar muito bem. E eu fui ao euro buscar a vassoura e o apanhador. E eu gosto sempre de dar uma volta, não é? Pronto, já está. É aquilo que eu digo. Quanto mais vezes vamos ao supermercado, mais gastamos. Então, vi lá duas coisas. Uma que eu já estava para... Mas é de comer, tá, gente? Não é nada de... Uma que eu já estava para comprar, para fazer há muito tempo. E achei que compensou assim, muito. Olhem. O tamanho destes camarões. Por 8,99€. Vocês não compram isto nem no continente, nem no pingo doce, nada. Então, tem bastantes para fazer rissóizinhos. Porque eu quero trazer a minha arca. E trouxe uma coisa que me anda a apetecer assim há imenso tempo. Eu não sei se vocês gostam, mas eu pessoalmente adoro. Que são verdinhos. Há quem chama... Fanequinha de rabo. Não é faneca. É... Fescadinha de rabo na boca. Eu trouxe verdinhos. Olhem. Vou temporá-los com sumo de limão. E amanhã à noite vai ser este o nosso jantar. Adoro verdinhos. Com um arrozinho de tomate. A mim, olhem. Se me perguntarem assim. Susana, preferes uma francesinha? Ou uns verdinhos? Sem dúvida, uns verdinhos. Mas nem em todo lado se compra, não é? E eu fui lá dar uma vista de olhos ao peixinho. E então vi estes camarões e estes verdinhos. E resolvi então trazer. Olhem. As minhas unhas ficaram assim. Eu gosto muito, muito deste cinzento. Acho lindíssimo. Pusias assim mais arredondadinhas. Já disse à Cláudia. Tenho que ir lá antes dos meus anos. Olhem que lindas que elas ficaram. Parece mal. Nos meus anos tenho assim as unhas. Até porque nos meus anos eu tenho direito ao dia. Quero ver se vou dar uma voltinha. Com os meninos e com o marido. Não vou... De repente fiquei sem bateria. Não vou fazer festa. Não. Mas quero... Quero dar uma voltinha com eles. Sabe? E pronto. Bem, minha gente. Vou desligar. Vou-me despedir de todos vocês. Foi o vídeo de hoje. As rotinas cá de casa. É mais correria agora. Já se sabe. Não é? Mas olhem. Façam uma sopinha. Eu depois vou fazer uns verdinhos. E vou... Posso vos gravar como é que eu faço. Façam uma sopinha. Porque estava muito boa. Ainda tenho ali um bocadinho. E espero muito que tenham gostado de acompanhar a mais este vlog connosco. E obrigada pelo vosso carinho. E sábado cá vos encontro novamente. Obrigada por todos os vossos comentários. Obrigada por todo o vosso carinho. Obrigada por todas as mensagens que têm deixado. Um beijinho muito, muito, muito grande. Cuidem-se. E sábado, vemo-nos novamente. Tchau.